Alô, alô Alô, alô Alô, Alinha Alô, Maria Criou Falei pra você que agora é a época dela É, das suas parentes É, só as baleias na praia Tá tudo encaiado aqui, né Uma confusão Já deu até a polícia O prefeito daqui também disse que não dá pra desencaiar É sério Só igual você Tudo, tudo usa P É, igual você Vem, bota, não Sai, para Tá, tchau Beijo